Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é esclarecer as dúvidas mais frequentes quanto a contratação de trabalhadores com deficiência. Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal do Youtube, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que estão postados aí pra você. Aqui o conhecimento é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos esclarecer aí as dúvidas mais frequentes quanto a esse assunto tão importante que é aí a parte de contratação de trabalhadores portadores de deficiência. Qual que é a deficiência física? Vamos lá. A pergunta número 1 é a seguinte. Tem alguma regra especial quanto a formalização do contrato de trabalho com o trabalhador portador de deficiência? É uma dúvida muito frequente, as pessoas querem saber se existe alguma regra especial quanto a hora de elaborar um contrato de trabalho de um trabalhador portador de deficiência física. E a resposta pra essa pergunta é a seguinte. Não. As normas gerais da CLT, que é a nossa consolidação das leis do trabalho em relação ao contrato de trabalho aplicado ao trabalhador sem deficiência, também são aplicados ao portador com deficiência. Então, nesse caso aí, a CLT, ela serve tanto para os trabalhadores com deficiência quanto para os trabalhadores sem deficiência. Então, é basicamente isso. Não tem regra especial, é todo mundo tratado igual na hora de elaborar aí um contrato de trabalho, seja para uma pessoa com deficiência ou sem deficiência física. Basta estar baseado aí e orientado nas regras da nossa CLT. A pergunta número 2 é a seguinte. O trabalhador com deficiência tem direito à jornada especial? Essa é uma pergunta muito frequente. E a resposta é a seguinte. Sim, mas vai depender do grau de deficiência do trabalhador. Poderá haver horário flexível ou reduzido, com proporcionalidade de salário, quando tais procedimentos se fizerem necessários. É o caso, por exemplo, do trabalhador que possui acompanhamento semanal em tratamento médico, que aí o tratamento médico exige um horário especial. É a situação em que a empresa deverá estabelecer um horário de trabalho de tal forma que o mesmo possa realizar o tratamento e conciliar com o trabalho. Então, cada caso é um caso. Existem trabalhadores com deficiência que trabalham igual, mas existem trabalhadores com deficiência que têm um horário mais flexível. Até porque, se não fosse assim, ele não conseguiria manter o tratamento dele e conciliar o trabalho. Mas é isso aí, baseado no decreto número 3.298 de 99. Então, é possível sim o trabalhador ter uma jornada de trabalho especial, no caso, quando se tem uma deficiência física. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá para a pergunta número 3. A pergunta número 3 é muito interessante. Qual a remuneração a ser paga ao empregado com deficiência? Bom, não há qualquer diferença quanto ao salário a ser pago, sendo igual aos demais empregados da mesma função. Então, não tem um salário especial porque o cara tem deficiência e vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Na verdade, o salário tem que ser igual. Isso aí é com força no artigo 7º da nossa Constituição Federal de 88 e o artigo 461 da CLT. Nesse caso, todos nós somos tratados iguais. Então, não pode ter diferenciação. Não é porque o cara tem deficiência que ele vai ganhar menos, ou porque ele tem deficiência que ele vai ter super privilégios ali dentro da empresa e vai ganhar mais. É todo mundo igual diante aí da nossa Constituição Federal. Belezinha? Tranquilo? Bacana, né? Vamos aí para a pergunta número 4. O empregado com deficiência tem direito ao vale-transporte? Bom, é assim, gente. Salvo se o trabalhador deficiente for detentor de passe livre, que o isente do pagamento de passagem em transporte coletivo em todo o trecho de deslocamento entre a residência e o local de trabalho, este, então, terá direito ao vale-transporte normalmente. Então, o empregado com deficiência tem direito ao vale-transporte? A resposta é sim. Salvo se o trabalhador deficiente for detentor de passe livre, que o isente do pagamento de passagem em transporte coletivo. Então, é isso. E é até óbvio, né? Se ele já recebe um benefício de andar de graça, então, por que ele vai ter direito ao vale-transporte? Não tem sentido nenhum, né? Você concorda comigo? Que ele pode andar de graça em qualquer momento, então, por que ele vai ter o vale-transporte? Mas, se ele não tem esse benefício de poder andar de graça nos transportes públicos, então, ele tem direito, como qualquer trabalhador comum, ao vale-transporte. Então, é isso. Repare que as pessoas pensam o seguinte, ah, o trabalhador com deficiência vai ter dificuldades ou vai ter super privilégios. Não, na verdade, regra geral, ele é tratado de maneira igual, até porque a pessoa com deficiência, ela é igual a gente mesmo, né? Ela é igual, não tem nada de melhor e nada de pior. Tem apenas a condição da deficiência, que, por exemplo, como já foi falado ali atrás, quando ele precisa de um horário flexível, coisa e tal, nada mais justo dele ter um horário flexível, até porque isso, né, é uma questão de bom senso. Mas, o trabalhador com deficiência, ele é igual, e assim tem que ser tratado, né? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Por que ele não teria direito a vale-transporte? Seria muito injusto, né? Então, o trabalhador com deficiência é igual. Beleza, vamos para a questão número 5. Há alguma obrigatoriedade de informar no CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, se o empregado é pessoa com deficiência? A resposta é sim. Bom, no caso de você preencher o CAGED ali, enviar o arquivo para o Ministério do Trabalho e Emprego, você tem que sim informar que o empregado é com deficiência. Em qualquer movimentação, devem ser informados no campo lá reservado, os dados cadastrais do empregado, no item Portador de Deficiência. Então, você vai colocar o número 1 para indicar sim, que ele é portador com deficiência. É muito fácil. Na hora de você preencher ali o CAGED, você coloca que quem tem deficiência, você confirma e quem não tem, você coloca como pessoa sem deficiência. E é isso, tranquilo, beleza? É só o caso do CAGED. Bom, vamos agora para a pergunta número 6. O empregado com deficiência possui estabilidade? Ele pode ser dispensado sem justa causa? Bom, não há previsão legal de estabilidade para o empregado com deficiência. A dispensa de empregado com deficiência ou reabilitado, quando se tratar de contrato por prazo determinado superior a 90 dias, e a dispensa imotivada no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a contratação de substituto em condições semelhantes. A demissão de um trabalhador com deficiência vai acontecer o quê? A contratação de outro com deficiência. Essa regra deve ser observada enquanto a empresa não tenha atingido o percentual mínimo legal. Fora desse requisito, valem as regras gerais que disciplinam a decisão do contrato de trabalho. Então, o empregado com deficiência possui estabilidade? Ele não, não possui estabilidade. Ele pode ser dispensado sem justa causa? É, regra geral para todo mundo. Na teoria, ninguém pode ser dispensado por justa causa. Mas quando isso acontece, ele vai ter os mesmos direitos de uma pessoa normal que foi dispensada por justa causa. Ou sem justa causa. Beleza? Tranquilo? Vamos para a pergunta número 7. O aprendiz com deficiência pode contar simultaneamente para a cota de aprendizagem e de pessoas com deficiência? Bom, gente, a legislação trabalhista dispõe que não há sobreposição das cotas, já que cada uma delas tem finalidades e condições próprias. Cada instituto possui finalidade própria, pois enquanto a legislação fala na habilitação prévia ao deficiente, a aprendizagem visa justamente habilitar o aprendiz para o mercado de trabalho. Então é isso aí, gente. Tranquilo? Beleza? Vamos para a pergunta número 8. Tem algum impedimento para que uma pessoa com deficiência seja contratada como aprendiz? Não há nenhuma oposição nem impedimento. Essa é a resposta. Ao contrário, viu, gente. O instituto da aprendizagem pode se constituir em um importante instrumento de qualificação desse segmento, pois sequer há limite de idade. Então, é o seguinte. A contratação deverá ser enquadrada na cota de aprendiz. Então, não tem impedimento, não tem imposição nenhuma, viu? Vamos para a última pergunta do vídeo, que é a pergunta número 9. Uma pergunta muito frequente no escritório de contabilidade, que as pessoas sempre vêm perguntar ali no RH. O empregado com deficiência contratado por empresa terceirizada conta para fins de comprovação de preenchimento da cota da tomadora? Bom, a legislação fala de reserva de cargos que devem ser preenchidos pela empresa. Dessa forma, os empregados da empresa terceirizados somente contam para esta, não para a tomadora. Então, é basicamente isso aí. Assim a gente esclarece a última dúvida aí. E se você tem alguma dúvida sobre as perguntas que foram esclarecidas nesse vídeo, mande um e-mail para contabilidade.tv.com Vou ter o maior prazer em responder. Se você tem outras dúvidas contra os trabalhadores com deficiência, manda também no e-mail e será respondida e esclarecida essas questões. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, né? Basta clicar no botão inscrever-se aí. Com isso você consegue acompanhar os novos vídeos que são disponibilizados para você. Curta a nossa página no Facebook e siga no Instagram. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até o próximo aí. Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. E lembre-se de uma coisa, trabalhador com deficiência, ele é igual a gente, entendeu? Ele é igual. Não tem privilégios e nem tem que ter dificuldades para o trabalhador com deficiência. Somos todos iguais perante a nossa lei e é assim que deve ser tratado. Um abraço para todo mundo aí que acompanha Contabilidade TV. Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Espero ter ajudado com esse vídeo e até a próxima. Fui! Tchau, tchau!